Fala galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje, mano, é um vídeo um pouquinho sério e um pouquinho gratificante de fazer também Porque, véi, o que acontece? Vocês comentaram aí que assim que eu saísse daqui Ela me dá uma cama nova pra minha prima, né? Só que eu vou mostrar pra vocês que ela precisa mais de um guarda-roupa que de uma cama nova Então... Tá, vou mostrar? Mostrar o quê? Tá, privada-roupa? Vou mostrar um pouquinho pra vocês, eu não vou mostrar tudo porque é a privacidade dele, né? Então eu vou mostrar só uns pontos lá pra vocês verem como o bichinho tá acabado mesmo E antes de começar o vídeo, já quero vir aqui agradecer a todos vocês Porque a minha conquista do apartamento é graças a vocês, graças a Deus Vocês assistem os vídeos, vocês ajudam a gente a conquistar nossas coisinhas, minha e da gente É vocês que ajudam, mano Quando eu finalmente pegar o apartamento que acabar todo o processo Eu vou fazer um tour bem completo Porque esse que a gente fez não foi muito completo não, né? A gente mostrou bem embaixo, no último vídeo Não, mostrou até os cantos das paredes Não, faltou mostrar um monte de coisa Ah, tá, um piscinho É verdade, um pulzão Mostrou um pulzão bem top Quando eu finalmente acabar tudo lá Porque agora eu não posso mais voltar lá Fica esperar o processo É... O que é que eu vou mais? As pastas Ah, é verdade É verdade As pastas, vocês falam assim Ah, ele pega uma parte pra organizar os documentos O dono lá, o rapaz lá, ele foi muito gente boa, mano Ele já me deu uma pasta que ele usava no apartamento lá Tudo, olha, com um nomezinho aqui Pra ficar separadinho Documento pro documento do apartamento Então tá tudo separadinho aqui, organizado Dentro dessa pasta, tá bom? E no mais é isso O que mais que eu tenho pra falar pra vocês? Só esperar agora, né, mano? Eu amo por você Eu amo por você Tá, que eu passei a mãe Tô brincando A gente ama vocês demais, velho A gente ama vocês Vocês são incríveis Sem vocês E quem que seria nós? É, quem é, Júlia, ali? A gente vai pegar avisos só dos nossos pais Só E olha lá, mano Então vocês são essencial pra que... Né, Théo? Minha prima tá me ligando Do Neide ela tá ligando Do Neide ela tá ligando, mano Só por causa da surpresa que a gente vai fazer pra ela Será que ela... Será que ela... É pressentimento de mãe Sentiu? Certeza que é pressentimento de mãe Doze segundos depois A minha prima tá acabando de ligar Pra falar de uma passagem Que a gente tá pretendendo Ela achou uma passagem barata Para Macapá E vamos visitar no país velhinho Que viagem é essa? Calma, tu mas não é assim, mano A gente nem sabe se vai ainda hoje A gente tá pensando em visitar eles lá Claro que vai depender, tipo, do apartamento Do processo, do processo dela de reforma É, se vai na frente Vamos depender de tudo isso Tipo, pra gente ir lá visitar eles Então a gente tá vendo o mês Caramba, velho Eu tenho que falar um negócio pra vocês, mano Teve uma pessoa na OLX Que mandou uma mensagem No OLX Na OLX No OLX Tu faz de me corrigir Não me corrija, toma Teve uma pessoa na OLX Que ela mandou mensagem, mano Ela mandou mensagem oferecendo um carro E uma continha de dinheiro Um Fiat Toro Um Fiat Toro E uma continha de dinheiro Tipo, na casa lá de Macapá Só que eu tô conversando com ele Pra ver se ele consegue vender o carro Pra dar o dinheiro em monte Então a gente tá esperando essa resposta dele Tem uma luz, assim, no fim do túnel, mano Que compra lá, entendeu? Já parece uma pessoa interessada Glória! Na verdade tem três Eu tenho que tirar um dia pra mostrar isso pra vocês no notebook Tem duas pessoas que foram bloqueadas por suspeito E de não sei o que Eu acho que é a pessoa que fica querendo dar golpe nos outros, né? Aí o perfil fica meio que suspeito pra OLX Duas pessoas bloqueadas E uma pessoa que realmente mandou mensagem interessada Oferecendo o carro e uma quantia de dinheiro Eu liguei pra mãe, falei tudinho Aí o pai falou assim Que era pra me tentar falar com ele Pra ele vender o carro pra dar o... 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 o valor em... Dinheiro mesmo Eita, gaguejada Pra dar o valor em dinheiro mesmo, mano Então, eu tô esperando a resposta dele, né? Vamos esperar a resposta dele pra ver o que que vai dar Tamo na expectativa aí, mano Tem uma luz no fim do túnel Essa pessoa aí, vai que ela responde E fecha o negócio lá, entendeu? E voltando agora aqui pra surpresa da minha prima Voltando pra cá Qual que é a ideia? Se você ver o... 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 o armário dela Tá caindo os pedaços, mano Claro não, ele guarda-roupa Guarda-roupa, tá caindo os pedaços E tipo, a roupinha dele tá tudo empilhada Não tem nem onde botar Não tem mais gaveta Já caiu tudo Tem um trinco aqui embaixo, assim Eu vou mostrar lá pra vocês Só esses detalhes pra vocês verem O tanto que tá ruim Ou seja, em vez de eu dar uma cama Eu vou dar um guarda-roupa pra eles, entendeu? Que cama já tem que eu botei aqui É, tem Eles compraram uma nova, não foi? Sim, e eu conversei com a minha prima E ela falou que precisa dessa cama aqui mesmo Algum parente dela e tem em cama pra dormir Então, mano, eu vou mostrar pra vocês o guarda-roupa Como é que tá É uma surpresa A gente vai falar isso pra ela hoje Porque eu não sei se eu vou conseguir fazer a entrega hoje, né? Do armário É, se no caso não entregar, onde tu comprou hoje E amanhã grava entregaram É, ou tu... qualquer coisa Nós já chegamos lá e falamos pra eles É surpresa que a gente comprou um guarda-roupa Pra ver a reação deles Aí eu pego a reação deles Falando da surpresa que a gente comprou um guarda-roupa pra eles Tá esperando chegar amanhã E amanhã eu gravo o cara vindo montando Pra vocês acompanharem, entendeu? Então é isso, mano Agora eu vou mostrar aqui o guarda-roupa pra vocês verem Já tô aqui no quarto dela, mano E antes que vocês perguntem Jair, e por que tu não leva ela lá pra escolher e faz uma surpresa? Porque, mano Ela tá trabalhando na lojinha com o Ivandro Então é correria demais deles dois lá É, não E ela também pode desconfiar, né, mano? Tipo, levando ela lá do nada na loja Pra escolher um guarda-roupa E, entendeu? Então eu vou tentar achar um guarda-roupa parecido com esse daqui deles Pra comprar e já fazer a surpresa Digo, primo, comprei um guarda-roupa pra vocês Pra ver a surpresa deles Então é isso Então, mano, vamos lá Eu não vou mostrar muito detalhe Porque é privacidade da minha prima, né? Mas olha aqui, olha Como que ele tá ali Tá rachado bem aqui, olha Trincou bem aqui, mano Rachou E olha como ele tá, mano Todo empenado Todo, todo quebradinho, mano Deixa eu pegar um outro ponto aqui Pra mostrar pra vocês Sem que mostre a roupa dela Nem gaveta tem mais, mano Tá quebrado, entendeu? Tá desse jeito aqui do lado Ou seja, mano Já deu pra vocês entenderem Que o bicho tá velho Caindo nos pedaços, né? Aqui também, mano Olha como é que ele tá Tá desabando aqui pra baixo Tá caindo aqui pra baixo Olha só como vocês podem ver Não vou mostrar mais detalhe Porque vocês sabem, né? Privacidade, bebê Privacidade Então é isso, mano Já deu pra vocês ter noção De o tanto que tá precário A situação do guarda-roupa deles, né? Então vamos lá procurar Um guarda-roupa pra eles Um guarda-roupazinho top Vai ser legal essa surpresa Vai ser muito gratificante Tem várias opções Tem várias opções Então vamos lá escolher Esse guarda-roupa pra eles Eu espero muito Que eles gostem dessa surpresa Uma forma minha De agradecer a eles Por esses dois anos, né? Que me deixaram ficar aqui Com eles Até mais de dois anos Acho que tá uns três anos Tá mais ou menos uns três anos aqui Então é uma forma de gratificação O que que eu tô falando? É uma forma de agradecimento Pronto Não quero inventar Falar palavras difícil aqui não Pelo amor de Deus É uma palavra que não existe É uma palavra que não existe Então é uma forma minha De agradecer a eles E pegando gatilho Com o comentário Que vocês falaram aí Pra mim comprar uma cama Eu pensei Vamos comprar uma coisa Que eles precisam Que é o guarda-roupa Que tá caindo de pedaço Então é isso, mano Vamos lá procurar esse guarda-roupa Partiu 2 e 46, mano Então as lojas daqui a pouco Já vão fechar Então a gente vai ter que adiantar Pra procurar o melhor guarda-roupazinho Que a gente achar, né? E só falando pra vocês, mano Que a gente não tem tanto dinheiro assim Então a gente vai lá procurar Um guarda-roupa mais custo-benefício Porque ele deu a entrada Sim, mano Eu dei a entrada no AP Foi o dinheiro do carrinho todinho Lembra do ônibus? Foi o dinheiro quase todo do carro Sobrou só um pouquinho, né? Pra mim comprar algumas coisas básicas Pra mim me manter lá na casa, né? A cama, graças a Deus A gata vai me dar a cama Cama que tu vai me dar Que tu falou? A mesa também Ah, ela vai me... Tem que entrar ali Ela vai me dar a mesa também, mano Gente, esse é o amor da minha vida, né? Minha mesa Porque eu não vou mais usar ela Vou comprar uma outra Então ela vai me dar a mesa A cama Então eu vou pra lá Com as minhas roupas do corpo Com as duas placas Uma mesa, uma cama e um sonho E o resto eu vou comprando Com o tempo Então é isso Como eu não tô com todo esse dinheiro Então eu vou ter que procurar Um máximo custo-benefício pra eles Chegamos aqui, mano Tem o Ideamóveis O Star Tem a Casas Bahia Deixa eu ver outro Tem o Castelli também Que imitou o nome da gente Então vamos lá, mano Vamos procurar o guarda-roupa Mais custo-benefício por dois Eles merecem Eles me ajudaram nessa caminhada Nesse tempo que eu vim pra cá Pra quem não sabe Eu morava em Macapacite, né? Como você... Muita gente já sabe aí E lá minha prima foi passar as férias E eu tava numa fase muito ruim Em depressão E ela me convidou pra vir pra cá E desde então eu tô aqui Até hoje não voltei mais pra lá, né? Só voltei pra visitar minha família De vez em quando Só a família Então eles me deram muito apoio Então eles merecem muito Essa... Essa o que, mano? Essa surpresa É, uma surpresa Mas tinha uma outra palavra É isso Resumindo Essa surpresa, esse presente Então é isso Vamos lá procurar esse guarda-roupa Partiu? E futuramente Vai ser procurando Móveis pra minha casinha Se Deus quiser, né não? É Futuramente Logo menos Bora na primeira loja ali Vamos na ideia Vamos naquela ideia logo ali, mano É aquela loja ali Que eu mostrei pra vocês Mano, o que acontece? Até agora o mais encontro Que a gente achou Foi esse aqui De R$1.699 Quanto que você consegue fazer no Pix? A vista R$1.499 R$1.499 Pra fechar hoje E olha como ele tá lindo, mano Um espelho Com certeza vai dar Que eles são um casal mesmo Aqui, olha Tem bastante gaveta Só olhei o tamanho Pra vocês terem uma noção Ele parece ser grandão, né? É É isso Temos a primeira opção E aqui, mano Tem várias opções de guarda-roupa Tem esse aqui Só que esse aqui Meu Deus Olha o tamanho desse aqui Não dá lá na parte dele lá, não Tem esse aqui também, ó Só que esse aqui também Eu tô achando muito grande A gente deu muita mancada Porque era pra gente ter medido lá A gente não mediu Nós é muito burro Burro, burro Duas cabeças ainda E não pensa Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Mas é isso Vamos levar um mais ou menos Que dê na medida lá De cabeça pra nós acertar E é isso E vral Saímos de lá, mano Já estamos aqui Noutra loja Estão aqui na Starmob Vamos ver se nós achamos Algum guarda-roupazinho aqui Mais ou menos Ou que dê Seja naquela média Que a gente tá procurando Vamos lá, mano Até agora Tem o de 1500 lá Só que ele é um pouquinho menor Que esse Esse aqui tá maior Então eu tenho certeza Que esse daqui vai Suprimar a necessidade Lá da minha prima Olha o tamanho dele Então tipo Certeza que vai dar pra colocar Bastante coisa aqui dentro Ainda bem com espelho E olha tudo de coisa Que dá pra colocar aqui, ó E mais um detalhe que ele falou Que aqui, olha Esse fundo dele Ele é inteirinho Ele não tem aquela divisóriazinha Aí nós fica abrindo com o tempo E ele consegue na cor branca também Então até agora Esse aqui tá na frente Dos que a gente procurou Vamos continuar procurando Mas esse daqui foi o que a gente gostou Até agora O que acontece, mano? Ele foi ver lá com o gerente dele Se ele consegue entregar amanhã Aí amanhã eu já gravo montando E no caso a gente faria a surpresa amanhã Nem precisaria a gente ir hoje É tipo fazer as palavras pra eles, né? A gente deixa pra amanhã Aí amanhã montava direitinho E já ia chegar Quando ele chegasse Já ia estar lá o guarda-roupa Imagina a cara dele, mano Chegar lá um guarda-roupa Então ia ser muito top A reação deles, mano Ia ser bem melhor Então é isso Vamos esperar a resposta deles Ver se eles conseguem entregar amanhã Pra gente Que qualquer coisa Eles conseguiam Aí pronto Nós já compra aqui com eles Não pesquisa mais outro Porque até agora Esse foi o que a gente mais gostou Então tá top, mano Mas mesmo assim Vamos dar uma pesquisada aqui do lado Ver se a gente acha algum outro guarda-roupa Vamos vendo, né? Alguns momentos depois O que acontece, mano? Eles não conseguiram O máximo que eles conseguiram Foi poupar três dias depois Vai demorar muito E outra coisa Que a gente tava conversando aqui, mano Pra gente chegar lá Tipo Pegar as coisinhas dele Tirar e montar o guarda-roupa Vai ser muito invasivo Porque tipo A gente É, entendeu? Então eu não quero fazer desse jeito O que a gente planejou em fazer? Vamos conseguir a entrega pra amanhã Aí depois a gente conversa com eles Mostra as fotos Mostra o guarda-roupa pago pra eles Pra ver a reação deles Na felicidade deles Claro que vão ficar felizes, né? Ganhar um guarda-roupa Aí a gente fala que amanhã vão levar E depois E já vão montar Aí no caso amanhã No próximo vídeo É bom quem precisa organizar Tipo Eles vão tirar a roupa deles Aí quando for levar lá Eu gravo pra vocês montando certinho Vendo como é que vai ficar Tá bom? Então é isso, mano Vamos tentar logo Agilizar aqui o guarda-roupa deles Pra tentar conseguir uma entrega pra amanhã, né? É Mano, olha onde a gente achou 1.200 Última peça Casas Bahia, velho Três portas Olha o tamanho dele, mano Três portas, velho Completinho Olha o tamanho dele Certeza que isso aqui vai dar E olha o tanto de gaveta aqui, ó Um monte de gaveta aqui, mano Certeza que dá pra colocar as coisinhas dele Bastante coisa Tá bem barato isso aqui, né? O que acontece, mano? A gente procurou alguém pra atender nós Não tinha E além disso Nem vai perguntar Nem vai perguntar E a gente reparou Com bastante atenção lá guarda-roupa Ele é um pouco frágil, mano Ou seja, comprar um guarda-roupa Pra quebrar rápido Não dá, né? Então vamos continuar procurando Véi, eu já me imagino Quando eu for procurar os móveis pra minha casa, mano Vai ser muito incrível Vendo guarda-roupa Vendo um monte de trem Vai ser bem forte Mas hoje o foco é o armário da minha prima, né? O guarda-roupa O que acontece, mano? A gente viu esse guarda-roupa aqui, olha Olha só o tamanho dele, mano Bem grandão mesmo Eu acho que ele tem bastante, ó Tem gaveta Tem bastante espaço pra colocar roupa Vocês viram Eu não mostrei pra vocês Mas eles têm bastante roupa Só que aí, mano O precinho dele tá um pouquinho salgado, né? Só que ele vai ver se consegue um preço bem melhor pra gente Se ele conseguir A gente leva esse aqui, mano Vamos ver se ele consegue, né? Bem espaçoso, velho Bem espaçoso mesmo Tenho certeza que a Karina e o Evandro vão gostar desse Alguns momentos depois Mano, o que acontece? O mais em conta que a gente viu Foi o de R$1.500 E o mais custo-benefício Porque tem três gavetas Os outros tem duas gavetas só Mas a gente vai continuar procurando E outra coisa Aquele guarda-roupa lá Que o cara tentou pegar o desconto Ele não conseguiu pegar com o gerente, né? É, assim Ele continuou nos R$2.000 e pouco Então ficou bem assim Mas chegamos no cara aqui O que acontece, mano? Esse aqui foi o de R$1.500 que a gente viu Só que ele não tem mais no estoque deles Eles vão ter que esperar chegar Pra poder entregar Ou seja, vai demorar muito Que merda, hein? Então eu já tô vendo um outro guarda-roupa Que a gente viu aqui na mesma loja A gente já viu esse daqui, mano Que tá de R$1.800 Eu vou ver se ele consegue fazer pra gente Por R$1.800,00, né? Aí eu vou ver se ele consegue fazer pra gente Por R$1.800 O tamanho dele tá bem grande também Vai dar bastante coisa Bastante coisa dentro Ele tem bastante espaço aqui pra roupa, ó Muita coisa, muita coisa mesmo Dá pra colocar aqui dentro Duas gavetas E ele é um pouco maior Que aquele lá que a gente viu, mano Então vamos ver o que é que dá nesse aqui Conseguiu baixar, mano Pra R$1.800 Então a gente vai fechar com esse guarda-roupa aqui Só que na cor branco Branco-neve Vai ser mais ou menos nessa cor aqui, olha Vai ser aquele guarda-roupa Nessa cor aqui de branco-neve E aí a gente conseguiu Pra ele entregar na sexta-feira Aí na sexta-feira Só chamam o montador de móveis e pronto Conseguiu comprar, mano Vocês viram aí? Véi, tô muito feliz, mano Vai ser muito bom dar esse presente pra minha prima Tenho certeza que ela vai gostar E outra coisa O que a gente vai fazer? A gente vai procurar uma caixinha Pra botar isso aqui dentro Com algumas fotos do guarda-roupa Pra fazer a surpresa pra eles Quando eles abrem a caixinha Aí vamos ver se tem o guarda-roupa Ela vai ficar sem entender Pra que essas fotos do guarda-roupa? Aí eu vou lá e falo A gente comprou um guarda-roupa pra tu De presente E aí eu já quero ver, mano A reação dela Vendo como é que eles vão ficar Então vamos agora procurar uma caixinha E pra imprimir também A foto do guarda-roupa E deixar dentro, né? Pra fazer a surpresa É, pra ficar bonitinho Pra ficar bonitinho Pra quando eles abrem Vau! A surpresa Gente, imagina ela lá Toda felizinha no guarda-roupa Ela vai amar o espelho grandão Porque ela vai se arrumar Pra ir pra igreja Toda senhora Toda senhorinha Passar maquiagem Falar assim Ou tô belíssima Ela vai pichar os cabelos Mas é toque Aquele espelho é grandão É perfeito pra ela, velho Ela vai amar Nada a ver Mano, comprando tudo Olha só Essa caixinha aqui Eu comprei nesse formato aqui Por quê? Pra gente pensar que tipo Não é nada importante Pra gente pensar assim Ah, ou é uma trollagem Ou é sei não Uma caixa Vocês precisam pensar que é gravidez Ih, gente Mano, a gente pode pensar qualquer coisa Porque olha como a caixa vai ser A caixa, mano Aí vão puxar logo Esse aqui pra abrir primeiro E é isso, né? Ah, deixa assim Aí vamos fechar Colocar o lacinho E eu quero ver tipo a surpresa, mano Não é que eles abrirem Tipo, brau Deixa eu pegar um laço aqui Olha como vai ficar, mano Olha como vai ficar a caixinha, Dini Tá bonitinha, velho Eu tava conversando com a Dini E o que que acontece? Eu vou fazer o discurso depois Por quê? Pra ele não criar tanta expectativa, entendeu? Olha só como que ficou, mano A caixinha Dá um close aí Ninguém dá nada nessa caixinha Ninguém dá nada, né? Quando eles abrirem Vai estar aí a surpresinha E eu tô ansiosa pra ver, mano E ah, deixa eu te falar logo É, sobre a entrega Foi combinado pra sexta-feira O cara falou assim Sexta-feira sem furo vai estar lá E eu vou gravar tudinho Pra vocês acompanharem, mano Então é isso Essa é a parte da surpresa Depois eu vou montar Como que vai ficar o guarda-roupa Lá no quartinho dele Agora estamos indo Quando chegar lá, né? A gente já vai gravar já A reação deles Olha o Evandro lá Olha a cachorra Cadê, cadê, cadê? Olha lá, olha lá Olha a cachorra lá Olha lá As duas lá Evandro e Evandrinha Merendinha? Tem um negócio aqui pra vocês, ó Vem, vem, vem Quem quer ver? Chega mais, chega mais É o sol Ah, olha o Evandro Evandro tá nervoso já Vem O que será que é? Meu pequeno Surpresinha Dois reais é um presente misterioso Dois reais é um presente misterioso É pra achar lá, pra falar? É Eu acho que vocês vão gostar Não sei, né? Vocês vão gostar ou não É bem simples Meu Deus É bem simples Mas não é decoração É por dois a vez Vai, abre junto, abre junto Olha a Ayla aqui Eita, eita Eita, eita Bora aí, mano Eita, eita Eita, eita Eita, eita O que que será isso? Não, tem que ver O que tu acha que é? Tem que estar a gente Eu vou sacar um É dois reais Não, tá leve, tá leve Ih, tá muito leve Tá leve É uma pena É uma casa É um papel Vai, bora ver É um negócio de despedida É? Não Despedida Não É uma folha, olha É uma folha É uma folha Vamos ver Tira essa primeira folha Pra um é bom tirar a outra Meu Deus do céu Não acredito Mentira, velho Será que você só uma cachorra Você é doente? Ah, não, velho Não Ela vai chorar Eu vou chorar também Ah, não Vem sua cachorra Ah, gente Eu vou chorar também Eu tava falando pra Ivana Diz que a gente vai se ver lá Eu fui lá, mãe Vi caindo os pedaços Da roupa de vocês É porque a gente Deu prioridade pra loja, né? É A prioridade, a loja bem cheona agora Agora discurso Agora discurso Discurso E era do jeito que eu queria Valeu O espelhão A gente veio falando O espelhão pra ela se arrumar pra ir pra igreja Eu falei O nome desse jeito Discurso, discurso Se guardar roupa É um presente meu Por vocês terem me aguentado todo esse tempo Presenção da Cava Nova E eu falei assim Tem que ser branca Ela vai querer branca Você já sabia Como eu tava falando Como eu tava falando no vídeo Desde o comecinho que eu vim pra cá Na mala de vocês Na mala de vocês Quando eu passasse ver esse macabá E eu vim junto na mala E então aí Eu tava na minha pior face Depressão Eu não sabe Eu não tava lá comigo Todo o tempo Nem eu tava de balanço Eu vai trabalhar Acorda A vida não é assim E eu lá só dormindo Sem comer E tava assim Dois aqui, ó Me apoiando É, graças a Deus Tá tendo uma vida nova É, abençoando E a gente quer que Né Ou que se conclui Agora a família vindo Mas a gente ficar Mas vai dar certo A gente tá de portas abertas Pra tudo, né A gente mesmo Nossa, o jeitinho É da sempre A gente vai Ela me ligou Pra falar da passagem Eu até falei pra eles Se Deus quiser Se Deus quiser Vamos lá Faz uma visitinha Pra família, né Que que tu tá olhando aí Hein, bonita Você tava perguntando Pelo bracinho dela Ela deu um mau jeito E teve que usar aquele negócio Mas agora já melhorou Do braço, né, Aila Toca lá, Aila Recuperou Olha aqui, mano Deveria, só abriu aqui, ó Ixi, foi Então foi aqui, mano Aqui que o Dilopou o bracinho dela Foi isso que foi o problema Foi isso que ela tava com o bracinho Enfachado Então foi sério, né, prima Aí depois que colocou a tala Olha como é que ficou a diferença Aí juntou de novo, né Com a tala Então é isso, mano A minha prima Foi muito gratificante Dar esse presente pra eles Ela gostou muito Tá aqui, ó Só por emoção O irmão também E é isso, mano Espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Deixa o like Comenta Se inscreve no canal E ativa o sininho Da as notificações Um beijão Transcrição e Legendas por Quintena Coelho